Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Essa é a pior animação do mundo. Lá no canal do Seijinho, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu dei uma olhada aqui na thumbnail e vou te contar, meu irmão, eu nunca assisti essa animação na minha vida, mas eu vi um trecho, eu não lembro aonde, eu não sei se foi no TikTok, eu não sei se foi aqui no Facebook, é no YouTube, perdão. Ou no Facebook também, não lembro. Mas eu vou te contar, cara, essa daí é uma das animações ditas para crianças, mas que não é pra criança, tá ligado? É um negócio bem bizarro, é... Mano, além da imagem ser cagada, ela tem muitas coisas ali que eu vou te contar, não é pra menores. Eu sou para acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações com análise do nosso querido Seijinho, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark, isso aqui, ó. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Hoje nós vamos analisar a melhor animação já concebida pelo ser humano. Primeiramente, o filme se chama Uma Fazenda Maluca, mas não tem fazenda nenhuma. O filme inteiro se passa na cidade. Isso já mostra que a pessoa que escolheu o título em português não conseguiu ver mais de 5 segundos desse filme. Segundo, o filme é classificado como infantil, inclusive ganhou um festival de filme infantil, mas ele não é nem um pouco infantil, até adulto, vai achar extremamente inadequado e de péssimo gosto. Terceiro, o filme tem um estranho romance entre uma cabra e uma pessoa. E quarto, tem isso. Que que é isso? É o que vamos descobrir na análise de agora. Jamie é um rapaz muito bonito que veio de uma pequena vila e está se mudando para a grande cidade de Praga, porque o sonho dele é ganhar vida como escultor. Mas eu não sei por que ele está levando uma mesa na mudança, sendo que nem casa ele tem. Onde que você vai pôr essa mesa? É porque ele pensa em jantar fora. Tá que o pariu. E estranhamente, ele tem uma cabra falante, que aliás ele diz ser a sua melhor amiga. Mesmo ele fazendo ela puxar a carroça e ainda dando tapa na bunda dela para ela ir mais rápido. A famigerada amizade questionável. Chegando na cidade, ele vai direto ver a construção da Ponte Charles. Sei lá porque que ele está doido para ver isso. Mas chegando lá, ele descobre que estão usando ovos para produzir argamassa. Então, ele joga todo o balde de ovos... Não, o quê? ...usando ovos para produzir argamassa. Isso daí está parecendo outra coisa, mano. Mano, eu vou te... Então, ele joga todo o balde de ovos que ele trouxe para fazer argamassa. Você é idiota? Que merda que você tem na cabeça? O cara jogou uma semana de almoço fora para a construção de uma ponte que não tem nada a ver com a vida dele. Acho que o interesse dele na construção dessa ponte é porque provavelmente vai ser debaixo dela que ele vai morar. Melhor do que morar debaixo da mesa. E para piorar, ele não consegue um emprego como escultor. Ele é contratado para trabalhar na construção da ponte. Eles colocam ele para trabalhar numa roda de hamster porque o antigo cara que trabalhava lá morreu. Inclusive, ele já virou um esqueleto. E a gente sabe que para ele ter virado um esqueleto tão rápido assim é porque alguém canibalizou o corpo dele. O que provavelmente não teria acontecido se as pessoas não tivessem jogado toda a comida na argamassa. Um outro rapaz muito bonito chamado Matthew também acabou de chegar na cidade para trabalhar na construção de um relógio astronômico. E esse curioso indivíduo também foi para lá sem ter onde morar. Então ele entra numa mansão aparentemente abandonada mesmo tendo avisado para ele não entrar. Porque lá é a casa do literal Capiroto. Mas ele não tem outra alternativa porque os outros mendigos da cidade não deixam ele ser mendigo junto com ele. Ele está sofrendo bullying dos mendigos. É realmente melhor dormir no colo do capeta. E para a cena a seguir eu recomendo vocês tirarem as crianças da sala. Porque no dia seguinte o Jamie conhece uma belíssima, uma formosa dama com proporções completamente naturais chamada Kate. Sim, essa atrocidade medonha nascida da mente pervertida de alguém completamente doente. O que se quer é isso? Parece o demônio da paralisia do sono depois de fazer plástica numa clínica clandestina. É muito difícil de apontar qual parte dela que está mais estranha. Os peitos dela parecem duas cabeças. Parece o Cerberus humano. Não é à toa que ela parece a guardia da porta do inferno. A bunda dela é tão desproporcional que quando eu vi ela de costas pela primeira vez eu achei que ela estava de moto. O que ela tem de lordosa e ela tem de feia. E parece que ela fez a harmonização facial com uma marreta e um pé de cabra. É impressionante que num filme que tem o próprio chupacu de Goianinha tem uma coisa que consegue ser mais feia que ele. A Kate é uma moça muito bonita que sempre vem na obra para vender pregos. E é claro que ela traz os pregos no meio das tetas dela. Bastante corajoso da parte dela porque não existia vacina para tétano. E o Jamie fica completamente hipnotizado por este finíssimo exemplar da espécie feminina. O que acaba causando um pouco de ciúmes na cabra. Eu já quero adiantar que a relação entre a cabra e o Jamie é um pouco esquisita. O Jamie trata ela como uma cabra normal mas a cabra é completamente apaixonada por ele. Essa cabra está querendo fazer um sátiro. Acho que o jogo favorito da cabra é aquele lá que as pessoas podem cruzar com os animais. O Animal Crossing. Eu não sei, eu nunca joguei esse jogo. Deve ser isso pelo título. Que? Mas o Jamie fica tão apaixonado pela Kate que ele começa a esculpir a moça em um dos suportes da ponte. Usando o pé dele. Primeiro que eu não sei como ele já conseguiu memorizar a aparência dela para conseguir esculpir ela com tanta precisão. A memória de um puenteiro é algo aterrorizante. Ainda mais na Idade Média que não existia fotografia na internet para você conseguir olhar para a pessoa na hora da bronha. Tinha que ter muita memória e imaginação. A bronha antigamente era no modo criativo. Segundo, é incrível a habilidade dele de esculpir com os pés. Ele é a personificação da frase aplaudindo com os pés pois com as mãos estou me masturbando. Meu Deus. Terem como ele esculpiu em um dos pilares da ponte. É claro que o suporte fica fraco, a ponte quebra e ele causa um grande acidente na obra. O mestre de obras acha que foi a cabra quem fez isso e ela e o Jamie fogem dali com sua carruagem. Eles se escondem num bar de onde eles são expulsos na manhã seguinte porque eles bebem muito sem pagar. Sim, a cabra é rucólatra também. Ela bebe igual um opala e provavelmente faz o mesmo quilômetros por litro que um também. Enquanto eles estavam bêbados, a carruagem deles também foi roubada. Não que eles tenham trazido alguma coisa de útil. Nossa, que triste. Eles perderam a mesa que eles trouxeram. Caramba, como é que eles vão fazer para jantar agora? E uma coisa curiosa nesse bar é que as pessoas jogam em aposta com o literal capiroto. Acho que foi assim que começou a Blaze. Boa, boa, boa. Saudade da minha Netflix. Aliás, você sabia que dá para conseguir assistir Netflix de graça usando o Honey Game? O Honey Game é uma ferramenta 100% legítima que te permite ganhar dinheiro por compartilhar a sua internet. Assim, você não vai ficar milionário, mas você consegue ganhar um trucadinho para pagar a sua Netflix, por exemplo. Confuso? Na verdade, é bastante sim. Você instala o aplicativo no seu celular ou no seu computador, deixa ele rodando, aí é só você navegar na internet como você faz de costume e você já vai estar recebendo por isso. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, você deve estar desconfiado, mas primeiro, o aplicativo é 100% seguro. Ele é verificado pelos maiores antivírus do mercado e ele não coleta dado pessoal nenhum seu. Relaxa, Jéssica. Ninguém vai ficar sabendo que sites você visita sexta-feira à noite. Segundo, ele paga mesmo. Pode procurar depoimento aí na internet se você quiser. E como que ele faz isso? Ele coleta informações de sites que você visita. Por exemplo, se você quiser comprar uma mesa linda igual a do Jamie, do filme, você vai digitar lá no Google Mesa, vai entrar em vários sites, vai entrar na Amazon, no Mercado Livre, só que você vai comprar na Casas Bahia, por exemplo. E aí o Honey Game vai coletar essas informações de quais sites você visitou, qual era o preço da mesa em cada um desses sites, quanto tempo você ficou em cada site, e em qual site que você decidiu comprar no final. Daí ele vende esse tipo de informação para empresas que estejam interessadas. A Amazon, por exemplo. E é assim que o Honey Game faz dinheiro e é assim que ele consegue te pagar. E como eu disse, o Honey Game não vai te fazer um milionário, tá? Não vai conseguir um dinheiro nenhum legal ali pra pagar uma Netflix, uma conta de luz, um Spotify. E a conta de luz é meio clara, hein? Se interessou, né, safadinha? Clica aqui no link da descrição, coloca meu código SEIGINHO na hora de se cadastrar, e você já vai receber 5 dólares de graça pra começar, sem ter que fazer nada. Já é mais de 20 reais pra você. Daí é só baixar e instalar o aplicativo no seu celular, no seu computador, e usar a internet como você faz normalmente, que você já vai estar sendo pago por isso. Bom saberão, bom saberão. Agora de volta ao vídeo. Na rua, enquanto o Jamie esculpe uma mini escultura, ele é encontrado pelo Mestre Reinos, que é o responsável pela construção do relógio. E coincidentemente, ele está procurando um escultor pra ele poder terminar o relógio. Mas ele sabe que o Jamie acabou de causar um atraso de umas duas semanas na construção da ponte. Então, ele contrata o Jamie. Esse ano no Brasil é um atraso de um ano. E olha lá. E fica mais feliz ainda quando ele descobre que a Kate vem regularmente ajudar o Mestre Reinos. Quem não fica feliz é a cabra que está morrendo de ciúmes. E a Kate até tenta ganhar a simpatia dela. Ela traz um repolho no meio das tetas. Mano! Mano! Caraca, ela te pegou um repolho do tamanho do peito dela, de dentro, do meio do peito. Mano! Caraca, bicho! Ela tem uma bunda literalmente no lugar do peito, mané. Se para um animal. Mas quem que vai querer comer um repolho que você trouxe no meio das tetas? Vai estar com gosto de CC e prego. Já o nosso outro amiguinho, Matthew, não está tendo a mesma sorte que o Jamie. Além de sofrer bullying dos mendigos, ele também está sofrendo bullying de seus colegas. Porque ele é o queridinho do Mestre Reinos. E ninguém gosta do puxa-saco do professor. Professores, parem de ser simpático com o aluno. A gente está apanhando por causa de vocês. Todo mundo odeia quem vocês amam. Se vocês estão de um lado, automaticamente está todo mundo do outro. Enfim, o Matthew rouba uma moeda de prata do Capiroto para poder pagar uma rodada de cerveja para seus colegas de trabalho. Só que eles aproveitam que o Matthew está bêbado para poder manchar os projetos do relógio que o Mestre Reinos confiou ao Matthew. No dia seguinte, o prefeito visita o Mestre Reinos para ver o andamento da obra. Já que falta apenas um dia para a entrega do relógio. Eles ficam bastante impressionados com o telescópio do Mestre Reinos, porque eles conseguem ver a Kate se trocando com toda a sua glória e sensualidade. Mas eles ficam muito bravos quando eles encontram os projetos do relógio todos manchados. E o prefeito diz que o responsável precisa ser punido. Como se os projetos do relógio fossem fazer alguma diferença a essa altura do campeonato. Falta um dia para a inauguração do relógio, é para ele estar pronto já. Eles pegam o Matthew e prendem ele em um daqueles troncos usados para tortura e execução na Idade Média. Ele fica exposto dessa forma em praça pública, onde as pessoas ficam humilhando ele e tacando bosta na cara dele. Agora oficialmente a cidade inteira já fez bullying com esse coitado. E sinceramente essa gente nem liga para a construção do relógio, eles só querem humilhar alguém mesmo. Que merda que vocês vão fazer com o relógio? Vocês não tem compromisso nenhum. Tá todo mundo numa praça, em horário de expediente, tacando bosta na cara de um cara que eles nem sabem que ele fez. Presta atenção, é isso que acontece se não limpar o seu quarto. Tudo bem. Como assim? Tudo bem, ô criança desgraçada? Não tá tudo bem você ser humilhado em praça pública só porque você não arruma o seu quarto. De noite o Jamie vai com a Kate até o cemitério porque ele enfiou na cabeça que ele precisa de um esqueleto para colocar no relógio. Porque a coisa que as pessoas mais gostam quando elas olham no relógio é ser lembradas de que elas estão cada vez mais perto da morte. Enfim, como o Jamie não teria como esculpir um esqueleto em apenas uma noite, ele decide roubar uma ossada do cemitério. E o estranho é que tem vários esqueletos vivos nessa cidade, mas nem todos. Eu não sei qual que é a lógica por trás disso. Acho que é os esqueletos do Shirodinger. No outro dia, a inauguração do relógio é um grande sucesso. Vem até gente da China ver. É claro que os chineses têm um sotaque bem estereotipado. Eles disseram que nós também queremos um relógio, só que muito, muito maior. Me surpreende que os animadores não fizeram eles comerem um pastel. Mas enquanto está todo mundo feliz, o Matthew está puto da vida por causa da humilhação que ele passou. E ele quer vingança contra o Mestre Reiros que não defendeu ele. Então, ele assina um pacto com o diabo e forja um documento dizendo que o Mestre Reinos concordou em construir um relógio igual àqueles para os chineses. Eu só não sei por que ele precisava de um pacto com o diabo só para forjar um documento. Tem advogado que faz isso por duas latas de Heineken. Enquanto isso, o Jamie realiza o coito com a belíssima Kate. Novamente, isso é um filme infantil. Só que no meio do ato do amor, ela sai correndo. Belada mesmo, porque aparentemente toda noite ela vai até o cemitério roubar pregos dos caixões para vender na obra. E é por isso que a cidade está cheia de esqueleto andando solto por aí. Aliás, essa mulher deve estar com os peitos necrosando já. Ela fica enfiando pregos cheios de verme no meio das tetas. No dia seguinte, o prefeito descobre o suposto documento do Mestre Reino com os chineses. E manda os executores irem atrás dele. E é claro que eles não querem que os chineses aprendam a fazer relógio. O relógio deles provavelmente vai ser melhor, mais barato e com frete grátis. Daí os executores atacam o Mestre Reino, deixando ele à beira da morte. E quem encontra ele caído no chão é a Kate. E ainda bem que ele já não consegue mais enxergar, porque se ele visse a Kate, ele ia achar que ele já está no inferno. Ele pede para a moça levá-lo até o relógio, porque ele precisa ver o relógio. Sendo que ele está cego, você não vai enxergar nada. Mas chegando lá, ele retira uma das engrenagens, fazendo com que o relógio pare de funcionar imediatamente. E aí, o velho bate as boas. Os guardas sobem no relógio para ver o que está acontecendo e encontram a Kate junto com o corpo do velho. E acusam a coitada pelo assassinato dele. Sendo que ela não está com arma nenhuma. Como eles acham que ela fez isso? Eles acham que o velho não tancou os peitos dela? Eles prendem a Kate e dão um prazo para o Jamie consertar o relógio. Ou senão a Kate vai ser executada. Muito legal, hein, Mestre Reino? A Kate era uma das poucas pessoas que ajudava ele e ele basicamente mandou ela para o corredor da morte. E o Jamie é só um escultor punheteiro. É óbvio que ele não sabe como o relógio funciona. Ele passa a noite acordado estudando os projetos do Mestre Reino. Só que quando ele acorda na manhã seguinte, ele encontra os projetos todos picados. Porque a cabra comeu eles. O Jamie fica furioso com ela, briga com ela e a cabra vai para o bar afogar as suas mágoas. Do jeitinho alcoólatra dela. E uma mulher no bar sugere que a cabra passe por uma transformação para ela se tornar mais sexy para o Jamie. Sim! A cabra está desesperadamente tentando seduzir o Jamie. Deus, parabéns! Isso não é só extremamente bizarro, desconfortável e ilegal. Como também arrancou qualquer resquício de felicidade. Vamos continuar. De que existir em mim, eu nunca mais serei capaz de sorrir novamente. Muito obrigado. E lembrando novamente que isso é uma animação infantil. Meu, isso é uma animação infantil. No fim do prazo do Jamie consertar o relógio chegando ao fim, os executores começam a levar a Katie para o local da execução. Nota que o cavalo está todo capenga tentando levar ela. Tinha que ter um segundo cavalo só para levar os peitos dela. Mas no meio do caminho, o Matthew, agora arrependido de ter feito um pacto com o diabo, está correndo tentando se livrar do dinheiro que ele conseguiu através do pacto com o diabo. Isso cria uma confusão na qual a carroça onde está a Katie acaba se desprendendo e sai deslizando o morro abaixo. E quando a carroça tomba no final da rua, a Katie encontra a cabra, que se sente muito mal pelo destino cruel que esta belíssima moça está prestes a enfrentar e decide trocar de lugar com ela. Daí ela troca de roupa com a Katie e vai para a execução no lugar dela. Muito nobre da parte dessa cabra. Mas, como? Caralhos! Ninguém percebeu que aquilo é uma cabra! Acho que eles nem ligam muito para quem vai ser enforcado, eles só querem assistir um enforcamento. Tem até uma mulher vendendo forca doce! Mano, mano... Que não, ironicamente, eu compraria porque parece delicioso. Mas a gente sabe que a execução era um grande espetáculo. Era o da Tena que tinha na época. O Jamie consegue consertar o relógio antes do prazo final, mas mesmo assim, é tarde demais, porque já degolaram a cabra dele. O público estava ansioso demais, não deu para segurar, foi mal. Ele encontra a Katie que explica o que aconteceu e os dois vão muito tristes até o local da execução, onde eles encontram o corpo da cabra pendurada numa corda. É a coisa mais chocante e triste que eu já vi numa animação infantil. Se algum dia eu já fui feliz, esse filme me fez esquecer completamente. E o filme termina com a imagem do Jamie e da Katie se abraçando e o corpo da cabra pendurado atrás deles. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Mentira, não é assim que acaba o filme. A cabra sobreviveu porque ela estava com um cano de metal preso na garganta dela, que impediu ela de morrer asfixiado. Assim, no enforcamento bem feito, a vítima não morre de asfixia, e sim porque o pescoço dela quebrou. Ou seja, esse executor é o famoso enforca errado. Daí o Jamie, a cabra e a Katie vão embora dessa cidade miserável finalmente. E é assim que termina o filme. Não que isso tenha feito a experiência menos dolorosa. Continua sendo uma grande tortura assistir esse filme e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Pois custou toda a minha felicidade. Deixe um gostei, se inscreva, comente comentários e veja mais vídeos. E até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu. Mano, vou te contar, sem ouvir o filme eu já vi que fiquei um pouco traumatizado aqui, bicho. Que merda de animação foi essa aqui que... Mano, como assim, cara? Que coisa horrorosa, mano. Mano, o que que passou na cabeça desses animadores, cara? De fazer uma merda de um desenho desses, de uma animação dessa e ainda falar que é pra criança, bicho. Meu Deus, é muita audácia. Caraca, mano, essa coisa horrorosa. Mano, e funny, os caras eram... Mano, meu Deus, acaba querendo andar pro cara a todo momento, gente. Que absurdo. Cara, mas que coisa louca, meu Deus. Caraca, mano, olha, vou te contar, cara. Cara, esse daí eu acho que é o futuro da animação, cara. Tudo que tiver agora escrito... Ah, é pra criança, pode assistir. Eu vou duvidar mil vezes, milhões de vezes, cara. Porque, caraca, vou te contar, mano. Foi assim com o filme da Barbie. Ah, não, é pra criança, pode vir. Quando vem, ah, só tem piada adulta e coisa de feminismo, não sei o que e tal. Eu não assisti, mas foi as paradas que eu tô ouvindo, tá ligado? E agora vem essa animação e... Caraca, bicho. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou deixar o link aí do sejinho desse vídeo na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, que eu curto pra caramba, deixo nos comentários. Dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora também. De repente vocês deixaram passar alguma coisa. E também confere aí o meu segundo canal. Link na descrição pra poder ajudar o Negão também lá. Vou ficando por aqui. Só guardem mais vídeos. Até a próxima. Evandiguar.